E aí DJs, sempre mais um vídeo nesse canal, hoje eu tô aqui mais um vídeo pra vocês de Tower of Hell E hoje, gente, o desafio de hoje é, só posso passar o Tower of Hell no Pro Tower, né gente Que pra quem não sabe onde é que a gente passa o Pro Tower, tem um portal pra gente, tipo, quando a gente entra no Tower, a gente tá no Nube Towers E a gente tem um portal que a gente pode ir pro Pro Tower, já tô aqui no Pro Tower, gente, gente, eu nunca passei o Pro Tower Eu já passei o Nube Tower de sete vezes, mas o Pro Tower mesmo, eu nunca passei, então, será que eu vou conseguir passar, gente? Gente, eu sou uma pessoa que me estressa pra caralho no Tower, tá entendendo? Eu me estressa muito no Nube, no Nube, imagina no Pro, imagina no Pro, ai meu Deus, gente, eu não sou Pro, o que eu tô sabendo aqui? Eu não sou Pro, ó, gente, eu tô doente, gente, tô gravando, eu tô trabalhando doente, gente Ah, então me faça o favor, me faça o favor, de deixar o seu like, ó, pra que a primeira é o Fabio E deixar o seu like, eu tô doente, tô doente aqui, ah não, não, essa é o Fabio aqui, não, 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 não Eu já dei visto, já dei visto Eu dei visto, gente, aquela Fabio é impossível Pera, não passa a primeira, gente, eu vou pra outro Pro Tower Porque aquela Fabio lá, eu não consigo passar Nem com o escudo, se duvidar, eu não consigo passar Vocês vão ver, não Aqui, o Nube Tower, né, meu lugar Porque nem aqui eu consigo passar, imagina no Pro E aqui tem Pro Tower, então, vamos entrar Então, vamos saber se é de vacio Deixa muito seu like, se inscreve no canal, manda ideias de vacio pra gente saber Do Tower of Hell, né, gente, por quê? Porque assim Então, bora lá Vamos lá Eita Ah, meu Deus do céu, nossa Subiu muito rápido Opa, 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 opa Meu Deus, travou Ih, meu celular deu uma travada Meu celular deu uma travadinha Aí acaba que eu quase cheguei lá, gente Quase cheguei, gente Eu confio em mim Eu confio no meu Ponte Fial Eu confio no meu Ponte Fial Eu vou ficar calado Porque eu não presto nem pra abrir a boca, né Eu falo merda aquele meu Ponte Fial Ou lá tem um Ponte Fial pra fazer Pro Tower Não sou nem pro Gente, eu juro Eu já passei essa suave várias vezes De primeira, sem gravar Quando eu gravo Parece que ver um demônio lá do quinto dos infernos Me perturbar Só vai ver eu ficar noob Sai daqui, fatanais Pode fa... Falei nada Falei nada Falei nada também Calado 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 Uhul, passei Não disse que calado Vence Não, mentira Mentira, não, não, não Ah tá Tá aí Enlouquecei Já ia saber o maior barraco Nossa Tá, aqui Também se eu caísse nessa suave Não Misericórdia Se eu caísse nessa suave também Eu ia ser um nível Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vejo várias sabes Deus proverá Eu vou passar Bunada Meu Deus Meu Deus Deus proverá Eu vou passar Olho para o alto então Vejo várias sabes Deus proverá Melhor cara a boca Porque se não Fale do vídeo Não faio do vídeo Gente Não faio do vídeo Não Não Agradecer Agradecer Mas o meu ponto é final Ah capeta Gente Vou esperar que termine esse tempo E eu volto com vocês Também né Ó Ô demônio Capeta Gente foi só terminar Pra ovar o vídeo Que eu passei Isso aqui de primeira Porra caralho Desculpa Lá mais Eu tô Eu tô um pouquinho Puto Por que será Por que será Por que será E por causa de Fave verde Fave verde Gente Gente Uma vez Uma vez Nenhuma Nenhuma porra Agora Quando eu paro de gravar Eu passo Eu passo Que eu tô Puto Puto Por favor Por favor Porque eu sou o que Porque eu sou Pro No Nubi Tower No Pro Tower Eu não sou Mas no Nubi Tower Eu sou Vocês podem acreditar no meu Consencial Tchau Espera 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 Ah Não é um pouco de aqui Fala